Bom, amados, hoje eu já coloquei um monte de lincinho aqui, porque eu sei que eu vou chorar muito. Se tiver alguma discípula de pastora Azale aqui, pode pegar lincinho que você vai chorar também. Por quê? Nós estamos no mês de agosto e nós vamos começar a falar sobre os 20 anos da igreja, de como começou, um pouquinho da nossa história, muito resumida. E lembrar do passado traz recordações que remetem uma certa saudade, tristeza, angústia. Não porque foi algo muito ruim, mas porque foram escolhas e coisas que eu e o pastor Marcelo, as minhas filhas, nós tivemos que deixar. A minha ministração vai falar sobre o outono, mas você sabe, na Bíblia, como que começou as estações? Vocês já tiveram a curiosidade para saber disso? Para quem não tem, eu vou passar para vocês como que começou as estações na Bíblia, ok? Se você pegar a palavra do Senhor, ela vai estar em Gênesis 3, do 17 ao 19, fala assim. Quando Adão, ele comeu do fruto proibido que a Eva trouxe para ele, o Senhor foi, encontrou com ele e falou com Adão. E para Adão, Deus disse o seguinte. Então, naquele tempo, a palavra do Senhor nos fala que o chão era muito árido. Então tá, depois disso, lá em Gênesis 5, 28, 29, olha o que que fala. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e o chamou de Noé, dizendo, Ele nos dará descanso das tarefas e do trabalho pesado das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Então, a palavra do Senhor, completando o que o Senhor havia amaldiçoado a terra. E Noé cresceu, obedeceu ao Senhor e fez a arca. E choveu 40 dias e 40 noites, aí depois a terra secou e ele saiu de dentro da arca. Aí, Noé fez um altar, aí vai estar em Gênesis 8, 20 e 22. Para vocês terem noção de quando as estações foram criadas, ok? Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros e um de cada espécie e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou o Senhor e ele pensou assim, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana. Pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. E também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz essa vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E o Senhor abençoou novamente a terra. E depois desse ponto, aí teve as estações, o outono, inverno, primavera, verão. E eu vou falar especificamente do outono. O que é o outono? Aqui nos Estados Unidos, o outono é um tempo que é uma estação muito definida. A gente sai na rua fazer aquelas fotos, aquelas folhas alaranjadas, vermelhas, marrom, aquilo tudo muito lindo. E o outono, ele é uma estação que é uma estação gostosa. Por que ela é uma estação gostosa? Não é tão quente, não é tão frio. Mas o outono, ele é uma estação que apesar de parecer tudo tão tranquilo, é uma estação de transformação e de escolhas. Pastor Azale, mas como isso? Você sabia que a árvore, para ela sobreviver a um inverno, ela tem que perder as folhas? Porque essas folhas sugam a energia da árvore. Então, quando ela perde essas folhas, ela consegue se manter e se preparar para depois, passa pelo inverno e vem a primavera e vem o verão. Mas eu quero falar um pouquinho de como foi o meu outono. Aí começa o chorinho. O meu outono. Eu sei que tem muitos aqui que não conhecem a minha história, a história do pastor Marcelo. Há muitos anos, nós recebemos um chamado de Deus. E na verdade, a gente nem entendia qual era aquele chamado. A gente só sabia que a gente queria obedecer aquele chamado. E no decorrer desse chamado, aconteceram muitas coisas. Mas eu me lembro que um dia, o Senhor colocou no nosso coração para vir aqui para os Estados Unidos. E eu nunca tinha pensado em nada a respeito. A Márcia, minha cunhada, ela quis vir para cá, ela veio. E eu me lembro que eu conversava com a minha mãe. Eu falava, mãe, eu vou para os Estados Unidos, eu vou conseguir ir lá. Eu vou trabalhar, eu vou assim, como é que eu vou capitalizar minha empresa, vamos ficar lá um tempo. Eu até queria que a mamãe ficasse com as crianças. E a mamãe me dava todo o apoio. Ela me deu tanta força para vir para cá. E eu creio que foi o que me deu coragem de vir. Pelo que eu havia conversado com a minha mãe. Só que o destino fez com que a minha mãe sofresse um acidente. E a minha mãe ficou em coma. Eu morava no Mato Grosso, a minha mãe morava em... Ela estava em São Paulo porque ela ficava lá num... Num home care, tinha toda a atenção para a minha mãe. Ela tinha uma enfermeira para ela, 24 horas. Mas eu ia, uma vez por mês, ficar com a minha mãe. E cada irmã fazia isso. Mas um dia, o Senhor virou para mim e falou assim. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Gente, foi tão difícil. Eu não entendi o que era aquilo. Porque eu tinha fé que a minha mãe ia voltar. Ela ia ficar bem. Eu sou uma menina vaidosa, uma mulher vaidosa. A minha mãe era cheinha. Me lembro que ela ficou em coma. E a mamãe emagreceu. Eu falei, minha mãe vai ficar tão linda quando ela voltar. E eu sonhava com a volta da minha mãe. Me lembro que eu cantava muito. Aquela música da Ana Paula, Valadão. Que é o cheiro das águas brotará. E eu cantava. Eu falava, vai que a minha mãe volte à vida. E eu me lembro que ela dava algumas reações. Mas era como, o médico falava que era como se fossem reflexos. Mas eu sei que não eram. Eu sei que não eram. E o Marcelo foi lá, tirou o visto. Ele vai contar do jeito dele que ele estava lá. E eu me lembro que eu estava em casa. Deitada na minha cama. E o telefone tocou. E eu estava olhando para Deus negar aquele visto. Eu não queria vir para os Estados Unidos. Eu não queria vir. Mas o Senhor queria que nós viéssemos. E nós viemos. O visto foi feito. Tudo está. Aí um dia nós estávamos na igreja. Um pastor estava lá. Pediu para ungir os nossos pés. Para nós irmos. E que nós iríamos andar muito. E eu confesso que eu não entendi. Eu falava, não, eu vou. Mas eu vou voltar. E vai dar tudo certo. E o medo de vir. Sei que viemos para os Estados Unidos. E neste vir para os Estados Unidos. Eu trouxe as minhas filhas. A qual elas não tiveram escolha. Elas vieram porque eu vim. E o Marcelo veio. Então minhas filhas vieram juntas. Chegamos nesta terra. Onde para todo mundo é difícil. Há a barreira da língua. A barreira de trabalhar com algo. Que a gente não trabalhava antes. E eu me lembro que. Se é uma coisa que eu sou, amados. Eu sou guerreira. Eu sou de uma família. Graças a Deus de bens. Mas quando eu cheguei aqui. Eu falei, o que for preciso de fazer. Eu irei fazer. E comecei a limpar. Casas, asilos. Chorei muito. Chorei muito. Porque a gente brinca. Mas aqui é terra. Que o filho chora e a mãe não vê. A gente chora. A gente chora para acordar. Porque dói o corpo. Para abrir a mão. De tanto limpar a casa. Dói. Porque a gente não consegue dormir o suficiente. Mas este era o meu outono. Eu queria que você colocasse. Fazendo um favor. O primeiro tópico dele. Outono. Uma estação linda. Mas de profunda transformação. Então ela é linda. Aquela estação. Mas ela vai se transformar em algo. Que vão cair as folhas. E vai parecer que aquilo praticamente está morto. E houve tempo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E quando eu tive que realmente deixar com que aquelas folhas se desprendessem de mim. Aquilo foi algo que me doeu muito. E eu sei que você teve o outono na tua vida. Naquele momento. Na nossa chegada aqui. Eu vou ler algumas coisas. Porque tem coisas que eu não vou lembrar. Assim a nossa chegada aqui. A alegria de chegar na terra do tio Sam. E de ter que se esvaziar de tudo. Aqui nós não seríamos mais o mesmo. Passaríamos como todos o choque da adaptação. Aqui eu não era mais diretora de TV. Aqui eu não era mais a dona de uma empresa de celular. Aqui eu não era mais irmã da pessoa que era o prefeito da cidade. Eu não era irmã de deputado. Eu era a que queria aventurar na terra do tio Sam. Teve um dia que a minha família ligava direto. Que elas não aceitavam eu estar aqui. Mas num chamado do Senhor. Porque quando ele fala, ele capacita. Aí. O outono é tempo de esvaziar de si mesmo. Morrer para que ele possa nos renascer. Então foi um tempo que eu tive que me esvaziar de mim mesmo. O pastor Marcelo teve que se esvaziar dele mesmo. Me lembro que eu limpava a casa. Nós limpávamos casa e quando chegava a noite nós íamos limpar a ofice ainda. Eu levava as crianças para limpar a ofice. A minha sogra ainda estava no Brasil. E naquele momento parece que todas as portas fechavam. O pastor Marcelo não achava emprego. Eu estava trabalhando, mas não era o suficiente o que eu fazia. E naquele momento nós resolvemos mandar as crianças embora. A Maíla chegou aqui com seis anos e a Marjorie com onze. Então minhas filhas eram pequenas. Me lembro que a Maíla adoeceu muito e ela faltou muitos dias na escola. E naquele momento eu fui lá, perguntei para um rapaz para fazer um atestado. Porque eu ia mandar as meninas. Passou a Rosi, arrumou todo o quarto delas. Elas iriam ficar com a minha sogra. Eu lembro que o dia que eu fui buscar ele ia ser atestado. Eu estava, entrei, perguntei para o rapaz, está pronto? Ele falou, está pronto. Eu só catei, saí, entrei no carro. E ele vira para mim e fala assim, eu saí com o carro. Daí a pouquinho eu escuto um som forte no meu carro. Eu olhei e falei, uai, o que que passou, o que que está acontecendo? Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu não sei da tua vida. Mas eu sonhei com você a noite inteira. Eu estou indo para a Flórida com a minha família. Mas o Senhor falou para mim, para falar para você, não mande as suas filhas embora. Outras pessoas já haviam me falado. Mas eram pessoas que participavam da minha rotina. Então a gente, a gente não leva fé. Então naquele momento eu virei para o Marcelo e falei, amor, nós temos que obedecer. E nós obedecemos. Mas nessa obediência os nossos filhos também sentem. E as meninas sentiram muito. E neste momento o Senhor colocou no nosso coração para abrir a igreja. E quando foi para abrir a igreja, foi algo assim que vocês podem não imaginar. Mas essa igreja está aberta por causa de Marjorie e de Mayla. Um dia reunidos em casa, ela virava e falava assim, mãe, vocês não podem abandonar essas pessoas. Porque era muita coisa que a gente via aqui. E a gente chegou no ponto de falar, eu vou ficar em casa, eu não vou fazer mais nada, eu não quero fazer mais nada. Eu não quero, porque era difícil no começo aqui, gente. Pode ser difícil hoje, mas no começo era muito difícil. E naquele momento, a Marjorie falou isso, a Mayla falou isso. E naquele momento, a gente ajoelhou no quarto. A Marjorie virou para o Marcelo e falou assim, pai, a única coisa que eu não quero é que falem que eu sou filho de pastor ladrão. Eu não quero que eles olhem para mim e falem assim, a roupa que você usa é dinheiro da igreja. O que você faz? Ela falou, pai, não deixa a gente se envergonhar. E em silêncio, um dia, o Marcelo virou e fez uma oração para o Senhor, falando assim, Senhor, se for para me envergonhar o teu nome, que o Senhor venha me levar. Então, naquele momento, a gente sabia que nós estávamos juntos. Juntos naquela conquista, juntos naquele chamado. Só que a gente começou a se reunir. Gente, teve muita gente boa no meio desse caminho. Eu não vou citar nomes, porque eu vou negligenciar alguns nomes de pessoas que nos ajudou. Pessoas que nos abençoou. Nesse percurso, neste outono, com tudo isso, eu perdi duas crianças aqui. Eu tive dois abortos. Porque eu trabalhava muito. E a gente abriu a igreja. Começamos na casa do Dilcinho. E logo em seguida, íamos também na casa do Fábio. Meu cunhado, ele era ministro de louvor. E era uma alegria. E era uma satisfação de ver o mover de Deus. E de ver que cada dia o Senhor operava milagres. E nós sabíamos que aquele negar a si mesmo, tomar a sua cruz e viver o milagre de Deus a cada dia, era muito grande. Porque nós vivíamos dias, meus amados, que nós não tínhamos dinheiro para colocar combustível no carro. A qual nós íamos ministrar casados para sempre. E as minhas filhas ficavam sendo babysitter de casais. E nós usávamos aquele dinheiro para pagar o abastecimento do carro. Mas é um tempo que se vive pela fé. E era tão maravilhoso viver pela fé. Eu e as minhas filhas, era de uma unidade tão grande, amados. Que eu me lembro que a cada conquista, a gente morou numa casa, não tinha mesa. Quando a gente comprou, a gente sentou a mesa e orou. E falou assim, Deus, obrigado pela mesa. Até nos dias de hoje, todo dia que eu sento na minha mesa de café da manhã. Eu converso com o pastor Marcelo e eu falo, amor, como Deus foi bondoso conosco. Olha quanto Ele nos presenteou. Quanto Ele nos honrou. Quanto Ele nos amou. E eu vivo esse milagre do Senhor até hoje. Talvez muitas pessoas não conhecem a nossa história. Mas a nossa história foi de renúncia, de muito trabalho, de dor. Porque nesse tempo que eu fiquei aqui, eu recebi a ligação de que a minha mãe havia falecido. E neste momento que a minha mãe faleceu, eu fui como tantos outros, que não podia voltar para o Brasil. Mas antes disso, eu recebi ligações de irmãos falando, Zale, a mamãe só está esperando você para ela morrer. Então era um sentimento de culpa, de falar, meu Deus, o que fazer? Mas a igreja já estava aberta. E eu não fui. E eu permaneci aqui. Então este outono, quando eu tive que deixar com que as folhas caíssem, foi um tempo doído. Foi um tempo bem doloroso. Quando falo que o outono é tempo de morrer, esvaziar de si mesmo, para que ele possa renascer, a única forma da gente ver o mover de Deus, o agir de Deus, é quando realmente nós nos diminuímos e deixamos ele operar milagre. Amados, nós andamos a meio a milagre todos os dias. E só que muitas vezes a gente limita o poder de Deus na vida da gente. Teve dias que eu não tive fé. Teve dias que eu ajoelhava e falava com o pastor, e eu chorava e eu falava para ele, amor, nossas filhas tinham uma cama, tinham tudo, e aqui olha como é que nós estamos. Porque nós passamos o que todos vocês passaram. Mas uma coisa que cada vez que isso acontecia, a gente buscava a presença do Senhor e nós nos fortalecíamos na presença dele. Aí eu pergunto para você, eu não sei como é que está o teu outono. Às vezes a sua árvore, ela ainda está florida. Mas às vezes você tem que deixar algumas folhas caírem, para que você possa permanecer. Aí eu pergunto, talvez você pergunte, pastor Azari, quais foram as folhas que você deixou cair na tua vida? Foi deixar minha mãe, foi deixar os meus amigos, foi deixar o meu nome de uma pessoa respeitada na cidade, para ir para algo que o Senhor havia chamado. Cheguei nos Estados Unidos com uma vontade de ficar somente dois anos. Hoje, a igreja faz 20, mas nós fazemos 22, amor. E naquele momento que as minhas folhas caíam, as do pastor Marcelo também caíam, e das minhas filhas também caíam. Porque naquele momento era o renúncio, as meninas passaram, elas tinham tudo, elas tiveram que renunciar a um monte de coisa, tinha um monte de boneca, tinha um monte de coisa, tiveram que renunciar a um monte de coisa. E os filhos vêm conosco por obediência. E eu louvo a Deus pela vida das meninas, por cada uma delas. Amados, uma família sólida, ela te fortalece a andar e a ir para mais longe. Uma família sólida, ela te fortalece para passar por todas as estações. O outono nos prepara para o inverno. E este outono, ele é um momento da gente se desapegar de tanta coisa. Nós vivemos num tempo que nós precisamos nos desapegar de tanta coisa. O Ministério de Louvor cantou um louvor aqui falando se o Senhor é o suficiente para a gente. E muitas vezes a gente chegando aqui na terra do tio Sam, a gente conquistou tanta coisa, conquistou tanta coisa. Quando eu falei do dízimo, porque teve dia que eu orava para ter dízimo a trazer na casa do Senhor e eu não tinha. E não era porque eu era preguiçosa. de repente as portas se fechavam e eu não entendi o que o Senhor queria. Hoje eu entendo porque aquilo foi para que quando eu estivesse no meu inverno, o que aqueceria? Seria o sol da justiça que era o Senhor na minha vida. E gente, anos de América foram viver a cada dia pela fé. E saber que o Senhor supriu a cada dia. essas folhas quando elas caem ao mesmo tempo elas machucam. A gente se sente desprotegido. Imagina uma árvore quando ela tem folha ela se protege do sol ela se protege de algumas coisas e quando as folhas caem ela fica totalmente vulnerável a tudo. E é assim que a gente tem que ficar vulnerável a tudo mas solidificado no Senhor. Quando o nosso outono é na dependência do Senhor não importa o que nós venhamos a passar. quando o Senhor colocou no coração para abrir igreja eu me lembro que o Senhor me deu um sonho que vocês vão ver esse sonho no documentário e o Senhor ele a gente estava olhando um lugar e este lugar era um lugar que o homem não queria alugar para pessoas para a igreja e naquele momento o Senhor falava é aquele lugar a gente chegava ia lá e o cara falava não 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 até um dia que o pastor Marcelo virou tinha um rapaz que traduzia para ele ele virou e falou assim olha eu vou chegar lá e eu vou falar mas se eu falar o que eu falar você vai traduzir ao pé da letra e assim foi quando ele chegou lá ele virou e falou para o cara assim falou cara o cara só olhou e falou vocês de novo e ele virou e falou assim cara por que você não quer alugar para a igreja o qual é o problema de você alugar o prédio para a igreja aqui terão crianças terão famílias terão adolescentes terão pessoas ouvindo e pregando a palavra de Deus qual é o teu problema o cara olhou para a cara do pastor Marcelo e falou assim ó tá bom tem este lugar e tem o lugar de trás tem uma pessoa que está olhando o que ela não ficar fica para vocês mas antes disso todas as tardes pastor Marcelo eu Marjorie e Marila catávamos um vidro de azeite e jogávamos em volta daquele lugar naquele lugar onde é 58 Corporate Road era um lugar que aquela rua ela era uma rua morta ela não tinha quase nada ela tinha somente uma lavanderia na esquina e mais nada eu sei que nós passávamos por lá e jogava e orava as meninas iam para um lado ia para o outro e nós orávamos amados numa concordância e quando a gente ligava para o homem o homem falava que não eu confesso que o pastor Marcelo Zali mas de novo eu falei amor eu não sei Deus está falando a gente tem que ir então amados quando o Senhor fala algo é melhor obedecer do que sacrificar só obedece e deixa que a loucura quem faz é ele deixa as folhas cair porque ele vai sustentar e nos aquecer e naquele momento depois de muito a gente untou tanto aquele lugar amados que nunca mais foi outra coisa até hoje é igreja sai uma igreja entra outra igreja sai uma igreja não é pastor Marcelo e louva a Deus que aquela rua ficou próspera e ficou próspera de uma forma sobrenatural e eu vou contar somente do meu outono o meu outono foi no início da igreja outros pregadores vão contar um pouquinho da nossa história mas um pouquinho para frente mas eu quero perguntar para você acerca do teu outono porque quando as árvores elas não soltam as folhas os frutos são necessários cair para que essa semente venha germinar e brotar então muitas vezes nós precisamos nos despir de nós mesmo para que o Senhor possa abençoar nós precisamos às vezes soltar um pouco os nossos filhos para que o Senhor possa abençoá-los e te colocar um galadão falar servo bom e fiel confiei meus filhos em você e você fez um bom trabalho às vezes a gente tem que soltar mamãe essas folhas que caem às vezes no meio dessa caminhada são alguns amigos que são necessários ficar no meio do caminho às vezes nós precisamos sair de Facebook de Instagram porque existem imagens que nos machucam se te machuca para de ver é melhor parar de ver do que você ficar alimentando no teu coração o sofrimento todo dia existem coisas que a gente precisa aprender deixar ir porque tem coisas que Deus quer algo muito melhor para nós e a gente fica apegado aquilo a gente fica apegado aquilo e aquilo não nos traz para a presença do Senhor ao contrário nos afasta dele então este outono eu pergunto para você quais são as folhas que você precisa deixar que caiam para que o Senhor possa aquecer para que o teu inverno venha a ser aquecido pelo sol da justiça quais são as suas folhas às vezes você está aqui na América e a única coisa que sai da tua boca é uma murmuração porque você realmente está fazendo um trabalho que você nunca fez mas eu quero dizer que todo trabalho que nós fazemos é honrado todo trabalho que se faça faça com carinho e com amor eu me lembro que quando eu limpava as casas eu orava no banheiro eu sempre ficava com os banheiros eu orava eu falava Senhor eu reivindico a salvação dessa família para o Senhor a tua palavra diz que aonde pisar a sola dos meus pés é território santo então enquanto eu estiver aqui eu quero ser bênção nessa casa Pai e que eles possam sentir um pouquinho da tua bênção através da minha vida então nós precisamos deixar que o sol da justiça brilhe através de nós nós precisamos mas não tem como ele brilhar quando nós somos tão cheios de nós mesmos e queremos que nós venhamos a brilhar ele não tem como fazer e quando algo ele é um brilho falsificado ele não dura muito tempo a bateria acaba ninguém consegue fingir muito tempo a gente só consegue perseverar na presença do Senhor quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e deixamos ele a operar milagres e hoje eu olho que o meu outono foi um outono longo difícil doído de tantas de tantas coisas que eu tive que deixar mas o milagre do Senhor no meu outono é ver hoje cada um de vocês aqui é ver hoje os lighthouse é ver hoje o swell é ver hoje o minicelio infantil daquele jeito é ver hoje minhas filhas casadas meus netos é ver hoje cada um de vocês se rendendo ao Senhor e aceitando a Jesus como seu único insuficiente salvador e o Senhor fala no meu coração filha minha valeu a pena você deixou cuidar dos teus e foi cuidar dos meus e hoje eu estou te honrando porque vocês são honra para mim são honra para o pastor Marcelo porque é maravilhoso ver quanto amor o Senhor tem por cada um de nós só que nessa caminhada assim assim como eu tive que deixar minhas folhas caírem talvez para esse chamado do Senhor você precisa deixar as suas folhas caírem para que ele possa crescer e você diminuir é difícil mas é a única forma que Deus opera se ele não for o Senhor ele não estará conosco se ele não for o primeiro ele não será o segundo então eu queria que você fechasse seus olhos agora e pedisse para o Senhor Senhor quais dessas folhas que eu ainda preciso me livrar eu ainda estou no outono eu sei que o inverno vai chegar e eu sei que o único que é capaz de me de me nutrir de me aquecer é o Senhor porque o Senhor é o sol da justiça eu queria eu contei a minha história mas eu sei que você tem a tua história e as vezes está difícil e você não tem coragem de deixar algumas coisas irem você acha que por causa de algumas coisas o seu mundo acabou eu quero te dizer meu amado que existem momentos na vida da gente que quando tudo parece que está morrendo essas mesmas folhas que caem são adubo para que num próximo num momento muito próximo ela venha florescer com mais força mas nós precisamos deixar algumas coisas irem para que ela venha florescer e o Senhor venha crescer não existe outra maneira talvez um dia você vai estar contando a tua história e eu tenho certeza que a sua história vai ser uma história muito maior do que a minha de muito mais milagres do Senhor na tua vida porque o Senhor para cada um ele é único e o Senhor ele está à distância de cada um é a distância que nós nos colocamos em passos a favor dele ou ao contrário dele então nessa noite você tem a liberdade de se prostrar aqui no altar todas as minhas conquistas eu conquistei no altar de joelho e eu queria te convidar porque isso é pessoal a renúncia é pessoal o relacionamento com Deus é pessoal porque a bênção do Senhor também é então eu queria que você tivesse a liberdade de ajoelhar na presença do Senhor e falar Senhor quais são as folhas que eu ainda insisto em manter na minha vida e deixa Deus agir eu abençoo a cada um de vocês em nome de Jesus Deus Deus Amém.